O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou hoje com jornalistas no Palácio do Planalto. O ministro rebateu alegações divulgadas pela imprensa sobre doações feitas pela empreiteira Andrade Gutierrez para a campanha da presidenta Dilma em 2014. O repórter Paulo LaSalve acompanhou essa entrevista e traz pra gente os detalhes. Boa noite, Paulo. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro Edinho Silva foi tesoureiro da campanha-reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2014. Nesta quinta-feira, jornais veicularam que executivos da empreiteira Andrade Gutierrez, em delação premiada, acusaram a campanha vitoriosa de ter recebido recursos ilegais. No segundo turno, em 2014, a empresa doou mais para a campanha do adversário. O senador Aécio Neves, do PSDB, derrotado na eleição. Se de fato o conteúdo divulgado pela imprensa existe, ele não tem lastro na verdade. Jamais eu participei de qualquer diálogo com o presidente da referida empresa, onde tivesse sido mencionado a palavra propina, onde tivesse sido mencionado relações com contratos ou obras do governo federal. O meu diálogo com o presidente da mencionada empresa foi idêntico ao diálogo que eu tive com dezenas de empresários brasileiros no processo de arrecadação. Que as doações para a campanha da presidenta Dilma, as doações foram inferiores, inclusive, as doações do candidato adversário do segundo turno. Portanto, os recursos foram doados da mesma empresa, do mesmo caixa, ambas as doações declaradas ao TSE e o que nos causa indignação é que colocam sob suspeita as doações da campanha da presidenta Dilma. O ministro ressaltou que o Tribunal Superior Eleitoral já avaliou as contas da campanha de 2014 e aprovou a prestação apresentada pelo PT. É importante relembrar que as doações da campanha da presidenta Dilma foram auditadas e as contas da presidenta Dilma foram contas aprovadas de forma unânime pelos ministros do TSE. Edinho Silva voltou a criticar os vazamentos seletivos de informações de investigações em andamento no país, prática que se tornou comum no Brasil depois da reeleição de Dilma. Nos estranha muito que uma delação seletiva seja vazada num momento como esse, onde a Câmara dos Deputados está à véspera de uma decisão importante, de um pedido que, no nosso entender, se caracteriza por um golpe, porque é um pedido de impeachment que não tem nenhum laço na legalidade. E nos estranha muito a forma como esse vazamento se deu nesse momento, um vazamento, repito, seletivo de uma delação premiada que deveria estar sob sigilo, porque ela é um instrumento de investigação, portanto, não deveria sofrer vazamento. O ministro Edinho Silva afirmou ainda que os vazamentos seletivos não contribuem para o fortalecimento das instituições do Brasil e são utilizados como instrumentos na luta político-partidária. Renata? Obrigada pelas informações, Paulo. Boa noite. Obrigada pelas informações, Paulo.